E aí galera, beleza? Mais um vídeo novo aí no canal e eu tenho uma coisa importante pra falar pra vocês galera Quem não for inscrito aí no canal, por favor, se inscreve aí, aperta o sininho do lado Fortaleça o canal ao máximo, beleza? E eu vou assistir a um trailer de um jogo aí, né? E eu vou explicar o porquê Eu tava trocando uma ideia com o Bruno Santos Gameplay, né? Eu tava meio triste, eu falei pra ele que meu canal tava meio que caindo, né? Decaindo, né? As pessoas saindo aí do canal aí Aí o Bruno Santos conversou comigo, né? Me deu uma orientação, falou assim, ó Faz o que você gosta, tal, tal, né? Ele me explicou ali, me ajudou, né? Fortaleceu, tal, tal E é isso aí, cara Valeu aí pela força que você me deu aí E o jogo, galera, tipo assim, pelo que tão falando Esse é o trailer do GTA 6 Que vai lançar só em 2000 Acho que em 2022 Não, acho que em 2022 Pelo que eu ouvi dizer E vamos pro trailer Mas valeu aí, Bruno Santos Gameplay Valeu, cara Tamo junto Aqui também o Fagner, acho que ele chama Fagner também Me ajudou aí Me deu um conselho Pra não desistir, né? Porque é complicado, velho Nossa, vai ser louco esse jogo, mano Caraca, velho Nossa, olha os gráficos desse jogo, mano Parece que são pessoas reais, velho Nossa, que bagulho louco, velho Ah, eu tenho que voltar essa parte, mano Nossa, olha esses gráficos, galera Assim é louco, mano Mano, esse jogo vai ser do momento, mano O bagulho vai ser louco, velho Nossa, olha os carros, mano A qualidade do gráfico, a imagem, mano Nossa, caraca, mano Mano, esse jogo vai ser louco Sem palavra, galera Vai ser top Nossa, que bagulho louco, velho Nossa, vai ser louco esse jogo Nossa, sem palavra aqui, velho Quem curte o vídeo aí, galera Nossa, esse jogo vai ser louco, galera Vocês poderam ver aí, porque Caraca, mano Só minha reação, velho Isso é louco Pra vocês saberem, galera Eu já joguei o GTA San Andreas O normal Já joguei o GTA 5 GTA 4 E muitos outros aí Já joguei o Ballad of the Gate Tony Acho que é assim que se pronuncia o nome E muitos outros Agora esse é o 6 Hum, vai ser louco, velho Quem gostou aí Deixou o gostei aí O like, comentário E não se esqueçam De se inscrever no canal Fortalecer Porque o canal tá meio que Decaindo aí, né Vocês estão ligados E tamo junto, galera E aí E aí